É isso aí galera, boa tarde, salve salve, eu sou o Igor, instrutor de paraquedismo, estou aqui na Queda Livre paraquedismo e agora vou apresentar a vocês o Gabriel, já está amarradão, vestido de astronauta, conta pra mim, vai pra onde Gabriel? A gente vai lá pro céu, também o Red Bull, Red Bull da asa, mas não tem coisa de lá. E aí, como surgiu essa ideia? A vontade, vontade de se deixar de ali na língua. Quem foi que veio com você? Olá, tudo bem? Perdeu a coragem? Perdi, amarelei. Vamos fazer esse treinamento, sobe aqui ó, sobe aqui Gabriel. Pode sentar aqui na mesa, tá vendo? Valeu garota, gente, vamos embora. Eu sou o primeiro a cair. Eu sou o primeiro a cair. Equipe, pessoal. E aí, Gabriel, me prende totalmente para a alma. Doideira, né, bora? Caralho, valeu! Vamos além desse contato? Vamos! Desce o óculos para o pescoço! Vira o óculos aqui pra trás! Matou bem, garoto! Bate aqui, ó! Sai! Qual foi o momento mais louco contra a gente? Nossa, a hora que você pula ali é... A sensação de pedalismo total, né? É doideira, é doideira mesmo, mas é muito bom! Vale muito a pena! É, recomenda aí pros amigos e pras gatinhas! Então chama a galera de casa aí! Qualquer pessoa que já tem uma adrenalina maior vai curtir pra caralho! Valeu, garoto! Bate aqui, mandou muito bem! É isso aí, galera! Queda livre! Tira a bunda do sofá e vem pra cá! Adrenalina do início ao final! Valeu, garoto! Parabéns! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando, é maravilhoso! E eu pularia de novo, garoto! E aí Não sei como é que eu fui parar aqui não! Vou nem falar, eu fiquei com pé a grade, porque senão não posso e é muito... muita adrenalina pra mim!